... hoje o Congresso Brasileiro. Renan Calheiros e Stefan Weill trocaram informações sobre como funcionam os parlamentos da Alemanha e do Brasil. Acompanhado de uma comitiva das áreas de política, economia e ciência, o presidente do Conselho Alemão visitou o plenário e até discursou. E eu gostaria de trazer para o primeiro lugar, mas também na Alemanha. A Alemanha e o mundo respeitam as conquistas que o Brasil atingiu nos últimos anos, como a retirada de grande quantidade de pessoas da pobreza, as ações de proteção do clima e das florestas, disse ele. A visita é para fortalecer ainda mais as relações entre Brasil e Alemanha, que já são excelentes. O Brasil é o mais importante parceiro comercial da Alemanha na América Latina. O comércio bilateral gerou 21 bilhões de dólares em 2012. Já as trocas brasileiras com a União Europeia chegaram a quase 100 bilhões de dólares. A participação de empresas da Alemanha no desenvolvimento econômico brasileiro é algo fundamental e insubstituível. Ao fim da visita, Weill desejou ao Brasil uma boa festa na Copa do Mundo. Um grande festa do futebol no seu país no ano, no ano, na Copa do Futebol-Futebol-Futebol. E aí A principais do futebol no seu país no seu país no nosso Dr.